Música Olá, boa tarde. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A demanda e a oferta do transporte aéreo mantiveram a alta nos índices de crescimento em novembro. O repórter João Pedro Neto tem mais informações no Palácio do Planalto. São mais brasileiros voando, João. Boa tarde para você. Oi, Thaís. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, olha só, foram transportados cerca de 7 milhões e 600 mil passageiros pagos em voos domésticos no país no mês de novembro. Uma alta de 5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse é um dos resultados apontados nesse relatório da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que traz outros dados, outros resultados positivos. Por exemplo, o indicador aí que mostra a demanda, a oferta e a demanda por voos aqui, voos domésticos no país. Por exemplo, o indicador que mostra a demanda por voos domésticos cresceu aí 5,7% em novembro, na comparação com novembro do ano passado, na nona alta seguida. Nono resultado positivo consecutivo, depois de passar um período de 19 meses em queda. Já o indicador aí que mostra a oferta de assentos em voos domésticos também cresceu, cresceu 3,3% em novembro, na comparação com novembro do ano passado, a quinta alta seguida consecutiva. A taxa de ocupação das aeronaves nos voos domésticos aqui no país também cresceu, chegou aí a mais de 82%, que é o maior nível já registrado para o mês de novembro, desde o início da série histórica da ANAC, em 2000. Outros indicadores, como, por exemplo, o transporte de cargas e a oferta e a demanda de empresas brasileiras no mercado internacional, também apresentaram resultados positivos. Todos esses dados estão nesse relatório da ANAC, que pode ser consultado e acessado na página da agência na internet. O endereço é www.anac.gov.br. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E além desse relatório da ANAC, uma pesquisa do Ministério do Turismo também mostra que mais pessoas estão viajando pelo Brasil. No terceiro trimestre deste ano, houve um aumento de 4% no faturamento médio das empresas do setor. Rômulo adora viajar. Sempre que sobra um dinheirinho, ele arruma as malas, chama a família e bota o pé na estrada. Mas antes de sair de casa, sempre faz um roteiro de viagem, o que garante que o passeio fique mais barato e organizado. Normalmente, todos os lugares que eu viajo, eu faço esse roteiro, como eu te disse, para ficar mais acessível, né? Para que a gente possa conhecer o máximo de lugares possível, pelo menor valor possível. E as pessoas estão mesmo viajando mais como Rômulo. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo aponta que as empresas do setor tiveram um crescimento no faturamento de mais de 4% no terceiro trimestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. 66% dessas empresas devem investir no setor ainda este ano. Indicador positivo de melhoria da economia do turismo e também é um indicador por conta da sazonalidade do final do ano, que se aproxima as festas e a temporada de férias escolares. Isso sempre dá um movimento positivo no turismo. Os aumentos mais expressivos no setor ocorreram nos parques e atrações turísticas. O transporte aéreo cresceu 11,2%. Nas operadoras de turismo, o crescimento foi de mais de 10%. E nas agências de viagem, o aumento foi de 9,3%. A partir do momento que você começa o seu deslocamento, você já está impactando a cadeia produtiva do turismo. O primeiro impacto é no transporte, para o deslocamento, tanto se for aéreo ou terrestre. Você vai impactar no setor de hospedagem, no destino onde você vai estar. Nesse destino também vai estar impactando a questão das agências, do turismo receptivo. O Rômulo disse que vai aproveitar o bom momento da economia para viajar mais e ainda estabelecer um desafio para cumprir. O Brasil tem muita coisa bonita para conhecer. Então eu tenho essa vontade de conhecer todo o Brasil antes de poder sair para qualquer lugar. Eu tenho planejamento de conhecer todos os 26 estados, porque eu já moro no DF, né? Então eu vou conhecer todos os outros 26 estados. O índice de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas avançou para 94,8 pontos em dezembro. É o maior nível desde julho de 2014, segundo a FGV. Entre os fatores que vêm impulsionando o otimismo do setor de comércio estão a inflação baixa, o ciclo da redução da taxa de juros, as perspectivas de recuperação do mercado de trabalho e a evolução recente da confiança dos consumidores. Termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP do calendário de 2015. O pagamento está disponível para 1 milhão e 400 mil trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. O superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Paulo Leonel Menezes, orienta os trabalhadores sobre como fazer o saque do dinheiro. Quem trabalhou com carteira assinada em 2015, pelo menos 30 dias, e que teve até dois salários mínimos de média, ele tem direito ao abono do PIS. Pessoas que ainda não sacaram podem fazê-lo até amanhã, dia 28. Nós ainda temos no país todo 1 milhão e 400 mil trabalhadores que não sacaram. Cerca de 700 milhões referente ao PIS. Como é que ele pode sacar? Bom, ele pode, com o cartão do cidadão e a senha, ele pode ir numa lotérica, ele pode ir num terminal de autoatendimento da Caixa, fazer a consulta, ele pode baixar um aplicativo Caixa do Trabalhador, verificar se tem direito e se dirigir a uma dessas alternativas ou uma agência para fazer o saque. Ele pode ligar no 0800-726-0207, também obter essa informação com o número do PIS. Ele pode ligar no 158, que é o fone lá do Ministério do Trabalho, onde ele também pode obter essa informação e aí ir a uma lotérica, ir a uma agência da Caixa para fazer o saque. Cerca de 6 milhões e 500 mil aposentados e pensionistas do INSS ainda não fizeram o recadastramento anual do benefício. O prazo termina no dia 28 de fevereiro de 2018. Mais informações com a repórter Gabriela Noronha. O recadastramento é obrigatório para que o benefício não seja suspenso. Normalmente, a alteração da senha é feita até o último dia do ano. Mas o prazo foi ampliado desta vez. A data limite agora é 28 de fevereiro de 2018. O recadastramento é feito com a senha usada para receber a aposentadoria ou pensão. É uma forma de o governo saber que o beneficiário está vivo e assim evitar fraudes. Lembrando que o aposentado ou pensionista não precisa ir ao INSS. O recadastramento é feito na agência bancária, onde ele recebe o benefício. Basta comparecer levando um documento de identidade com foto. Quem não puder sair de casa por motivos de saúde pode ser representado por outra pessoa. O procurador precisa ir a uma agência da Previdência Social com um atestado médico emitido a menos de 30 dias e uma procuração registrada em cartório. De Brasília, Gabriela Noronha. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto